Na obra 64 foi revelado as biografias dos campeões. E hoje eu vou analisar aqui a biografia da Yng, a maior ilusionista do reino. A biografia dela começa dizendo que ela é uma talentosa e jovem feiticeira mestre em ilusões e enganações que confunde os seus oponentes. A estratégia dela para vencer os seus inimigos é usar a ilusão neles. Porém essas ilusões dela também podem ser usadas nos aliados. Como por exemplo aqui diz que essa mesma magia que ela tem também pode acalmar as mentes dos seus amigos para aliviar seu sofrimento. Bom, a biografia continua e diz que ela fez um bom uso dessas habilidades de ilusão para escapar da prisão. Que ela foi presa por um rei bandido. Pera aí, como assim? Um rei bandido? Eu tenho uma ideia de quem pode ser esse tal de rei bandido. Se você for ver as voicelines do Zin, quando ele mata a Yng, ele diz isso. Eu não me esqueci de você. Ou seja, eles se conheciam antes. Porém o problema é que diz que esse rei é um bandido. E o Zin não é muito bem nisso. Ele é um criminoso. Daí eu fico na dúvida se tá falando do Zin ou não. Mas é claro que todo bandido é um criminoso. Infelizmente não sei mais como saber a respeito desse rei bandido. Porque o Zin só fala com a Yng nessa voiceline que eu mostrei pra vocês agora. Então vamos pular. Agora a biografia começa a falar da guerra civil que está acontecendo no reino. Do magistrado contra a resistência. Quando o magistrado iniciou sua campanha de conquista. Eu realmente não sei exatamente o que significa esse campanha de conquista. Afinal eles já comandam o reino. Mas ok. Daí diz o que a gente já sabe. Que o magistrado está tentando restringir o uso da magia pelo povo comum. Nesse caso a magia dos cristais. E quando isso começou a acontecer. A Yng sentiu que ela devia se juntar à luta. E se você não viu a animação no reino dividido. A Yng aparece em algumas cenas. Como por exemplo lá no final. Onde tem um monte de pessoa em volta de uma mesa. E também lá pro meio da animação. Ela aparece com um xalim na rua. E eu não sei muito bem que relação que a Yng tem com o xalim. Nessa animação os dois estão sempre juntos. A única coisa que me vem na cabeça. É a voiceline que o xalim tem pra Yng. Ele diz. Então o que você vai estar fazendo mais tarde? Eu acho que o xalim deveria tomar cuidado. Porque a Yng é messa em ilusões. Então não dá pra confiar muito bem. Mas ok. Assim acaba essa análise da biografia. Opa opa. Calma aí galera. Mudança de planos. Pro vídeo não ficar muito curto. Vai ter duas análises juntas. E como vocês estão vendo aí no título. É a análise da biografia do Zin. O possível rei bandido que tinha capturado a Yng. O começo da biografia do Zin já começa deixando as coisas complicadas. Diz que ele foi roubado da sua linhagem nobre. E tem pessoas que acreditam que quem roubou a linhagem nobre do Zin. Foi a Lian. Pois na biografia dela. Diz que a Lian conspirou para se estabelecer como herdeira legítima do trono de Rubi. Ou seja o Zin que seria esse herdeiro do trono de Rubi. E ela conspirou de alguma forma. E roubou a linhagem nobre dele. Eu realmente não entendo muito bem o que significa linhagem nobre. Eu penso que se refere ao Zin ser um príncipe. E que ele iria se tornar rei. Mas daí a Lian era uma irmã mais nova dele. Eu realmente não parei para analisar a relação da Lian com o Zin. Se você souber algo sobre eles. Comente aí embaixo que vai ser interessante de ler. Ok. O Zin não é mais um nobre. E agora o que ele fez? Ele decidiu se tornar um rei no submundo criminoso. Eu realmente quando li isso. Pensei que existia tipo uma civilização embaixo da terra. Mas provavelmente deve se referir só a eles não estarem na sociedade. Estarem nos becos. Sei lá. Diz que o Zin no tempo em que ele era um homem. Ele ganhou a lealdade de ladrões, assassinos e burocratas corruptos. Ou seja, ele fez isso quando ele era um homem. Agora ele não é mais um homem. Agora ele é um leopardo. Como vocês podem ver aí. E galera, quem fez essa imagem do Zin leopardo. Foi um amigo meu chamado Arroz Velho. Ele tem um site de paradigmas que ele posta novidades e coisas de anúncios da Rarez. E também ele disse que vai postar teorias. Se você quiser ver o site dele. O link tá aí na tela e tá na descrição. Ele também fez essa outra montagem do Zin. E na moral mano, isso é muito bom. Vai lá no site dele e fala pra ele começar a postar montagens assim lá. Mas ok, agora continuando. Ele ter ganhado a lealdade desses caras. Tornou suficiente a construção do império sombrio dele. A guilda das mil mãos. E o nome dessa guilda já é autoexplicativo. Se é guilda das mil mãos. É uma guilda de mil pessoas. Ou na verdade seria 500 pessoas. Afinal todo mundo tem duas mãos. Mas também pode ser que nem seja mil. Que seja só um nome aí. Que o Zin deu pra guilda parecer mais poderosa. Além de que seria feio. Imagina, a guilda das 105 mãos. Esse nome não tem poder, tá ligado? Você não sente medo da guilda das 105 mãos. Ou sei lá, a guilda das 312 mãos. Bom, não sei quantos membros tem nessa guilda. E o Zin cita essa guilda das mil mãos. Em umas westlines dele. Tipo quando ele entra na partida ele diz. As mil mãos operam sem piedade ou hesitação. Não espere nada menos do seu líder. É uma tradução um pouco diferenciada aí que eu fiz. É que dá pra entender melhor. E na biografia do Zin diz que ele traiu essa guilda das mil mãos. Não diz exatamente o que significa isso de trair. Dá a entender que ele fez parte da guilda das mil mãos. E que saiu dela. Mas as coisas aí ainda estão muito escuras. Não dá pra ter certeza de nada. E o resto da biografia do Zin diz que ele e a guilda das mil mãos. Matam um monte de gente. E também lá pro finalzinho diz que ele se recusa a escolher um lado na guerra. Pois há mais lucro ao jogar uns contra os outros. Ou seja ele não é da resistência nem do magistrado. Provavelmente a guilda das mil mãos são mercenários. Se alguém paga pra eles eles fazem o serviço. Bom mas foi esse aí o vídeo. Espero que tenham gostado. E a última coisa que eu quero falar é. Se você gostou eu peço por favor que você ajude a compartilhar o vídeo. Sério não preciso fazer mais nada. Eu não sou um cara tão velho. Sou um cara jovem. Nesse 2018 eu vou completar 18 anos. E essa é uma idade um pouco ruim. Afinal tem tudo isso de faculdade e trabalho. E minha mãe todo dia fala comigo sobre isso. E eu realmente tô com medo. O meu canal é pequeno ainda. Eu não vou conseguir ficar me dedicando a ele o dia todo. Porque afinal minha mãe vai ficar brava comigo. E vai me obrigar a fazer coisa que eu não quero fazer. E isso realmente é um pouco triste. Eu tô desde 2012 sonhando com isso. Ou seja 6 anos. E agora que as coisas começaram a se tornar realidade. Elas podem deixar de ser. Isso é frustrante. Em poucos meses o canal saiu de 199 inscritos. Pra 5.600 inscritos. E vocês tem grande culpa nisso. Eu agradeço muito a quem tá ajudando a divulgar. E eu quero pedir de novo. Eu não tô te obrigando colocando uma arma na sua cabeça. Mas se você gostou desse vídeo. Eu peço que você ajude a divulgar ele. Que realmente as coisas tão complicadas. Tão complicadas. Sem querer exagerar e coisa assim. Mas eu realmente acredito que. No menos pior dos casos. A frequência dos vídeos vai cair drasticamente. Eu não sei nem se vai ter um vídeo por mês. Se eu vou conseguir postar um vídeo por mês. Atualmente eu tenho 24 horas do meu dia. Pra fazer isso aqui. Mas em breve eu não sei se vou ter tudo isso. Se você gosta do que eu faço. Desses vídeos. Eu peço que você ajude a mais pessoas. Saberem da existência do canal. Mas é isso aí. Tô me enrolando demais. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! No!